Ainda bem que você voltou, Aureovaldo. Eu fui levar Dona Lucrécia, senhor. Aposto que foi na casa da Tia Safira. Não foi? Não foi? Por que, senhor? Deveria ser? A Lucrécia está me enganando, Aureovaldo. Ela disse que é uma reunião de aniversário na casa da Tia Safira. Tia Safira está em Marrakech! Que estranho, não é, senhor? Você sabe quem está mandando flores para a Lucrécia? Sabe, sabe, sabe? Eu não, senhor. Por que? Eu deveria saber? Não, mas você vai me ajudar a descobrir. Você vai me levar exatamente onde você deixou a Lucrécia. E agora? Porque a Lucrécia me taca. Mas, senhor. Agora! Aí eu volto. Agora! Já neste instante! Boris Aida, quando que eu poderia imaginar que fosse você, o meu admirador misterioso? Mas... Mas... Não é um pouco arriscado nós ficámos aqui bebendo champanhe? E a sua esposa não pode chegar a qualquer momento? Não se preocupe com Rebeca. Ela é uma mulher muito compreensiva. Não me diga. Sabe, Boris, engraçado. Eu tenho sempre a sensação de que nós somos conhecidos de tanto tempo. Não me diga. Quem sabe não nos conhecemos de verdade? Tudo é possível? Não me olhe assim, Boris. Eu sou uma mulher casada. Mas eu também sou um homem casado. Isso facilita tudo. Boris. A campainha. Estou escutando. Eu tenho empregados especializados em abrir a porta. Evidentemente. Só o que eu estou estranhando é que eu não sabia que você esperava visitas. Não se preocupe. Você vai se dar muito bem com ela. Boa noite. Esteja à vontade. Senhor Boris Aydan. Jararaca! Cascavel. O que esses malucos fizeram comigo, hein? Ah, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo aqui sozinho? Ô, Brigitte! Brigitte! Oh, meu Deus do céu. Essa fumaça que deixa a gente completamente zunzo. Ô, seus malucos! Vocês querem me tirar daqui? Por que eu fui me meter nessa encrenca? Ah! Ah! Vamos, bando de molezas! Vamos embora! Vamos! Em frente, em frente! Bando de molezas! Que merda a lua! Isso, senhor Boris, dona Fedora! O que bairro com os membros da presidência do Conselho? Desculpa, eu estou muito agitada. Se o papo estiver mesmo aí dentro, se ele estiver maluquinho da Silva, eu vou poder assumir amanhã a presidência da fábrica, vou? Amanhã mesmo, dona Fedora. Ótimo! Cadê o presidente do Conselho? Presidente do Conselho! Vamos, vamos! O que a dona Leonora está fazendo isso com ele, hein, coitadinha? Eu também acho que a dona Leonora está exagerando. Vai arrumar lá em cima que eu termino aqui. Deixa eu sair. Olha, dona Leonora... Não precisa exagerar. Quer não se meter? Sai daqui. Que coisa! Vai, 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 de novo. Tá bom. O que é isso? Pera! O que aconteceu? O que foi? Onde é que está o baba? O que é isso? Como é que vai entrando assim? Peraí, o que é isso? Gente! Como é que eles vão entrando assim? Baba! São semifronhe.